A CIDADE NO BRASIL As coisas ultimamente têm acontecido numa velocidade incrível, não é? Evoluir. Crescer. Trazer soluções. Inovar. 25 anos transmitindo na frequência M. A Rádio Belos Montes de Seara Limitada nasceu em junho de 1992. Foi a realização de um sonho idealizado por muitos. A Belos Montes trouxe para Seara a independência da comunicação. Geramos notícias aqui. Cobrimos fatos. Entramos nos lares da nossa região. Somos os porta-vozes da comunidade. Em 1996, ganhou um novo irmão. Foi o jornal Folha 7 que traz notícia impressa com profundidade e credibilidade. Com uma equipe cheia de energia, novos sócios e comunicadores entraram fazendo a diferença. Hoje, mais do que nunca, montemos as barreiras geográficas. Fomos uma das primeiras rádios do Estado a usar transmissor digital. O site belosmontes.com.br e a página na rede social Facebook tem milhares de acessos todos os dias e leva a notícia da região de Seara para o mundo. 2017. Um novo marco na história de Belos Montes. É a vez de migrar, de trocar a estação. Um tempo diferente vem aí. Mais qualidade e tecnologia. Apresentamos Belos 92.1, o novo som do FM. Chegando com mais força. As notícias e a voz de Seara e a região chegam agora a mais municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Uma nova programação, jornalismo vivo, esporte show de bola, serviço, apoio às comunidades, música e alto astral. Entretenimento, interação e muitas novidades. Sintonize, curta, siga. Belos 92.1, o novo som do FM. Seara, Santa Catarina. Atencia 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 Obrigado.